Bora lá, pessoal, fazer sabão líquido agora. É um sabão muito simples, muito barato, tá? Olha, eu tô, a espátula tá suja, que eu tava fazendo outro sabão, tá? Tava fazendo sabão em barra, vamos aproveitar o embalo e fazer um sabão líquido, então. Esse aqui é muito barato e eu fiquei de passar essa receita pra Dona Bela. E, Dona Bela, ó o sabão que a senhora queria receita, aí a senhora vê aí, acompanha o passo a passo aí pra senhora fazer aí na casa da senhora, tá bom? Olha, aqui eu tenho 250 gramas de soda. Soda em escama, 99%, tá? Aí nós vamos colocar, nós vamos colocar aqui na água, olha, soda na água, sempre soda na água, tá? Nunca ao contrário. Tem gente que fala que é mais fácil, mas é sempre assim. Despeja a soda na água, aí deixa ela assim, olha, só dá uma sacuditinha assim, que ela vai exalar uma fumaça e é química. Aí depois você vai precisar, 250 ml de óleo, óleo usado, óleo de cozinha usado, e 250 ml de álcool etanol, tá? Então, aí, esses são os ingredientes que você vai precisar, o etanol e o óleo de cozinha. Aí eu vou colocar nesse balde, ó, tá suja, porque eu tava fazendo sabão em barra, tudo é sabão, tá? Mas vamos aproveitar e fazer aqui mesmo. Ah, eu esqueci de falar, você vai precisar 2 litros de água fervente, é, 2 litros de água fervente, tá, dona Bela? Não esquece de colocar água pra ferver antes, 2 litros de água, tá? Aqui, ó, tem as crostas do sabão de barra, mas aí ele vai derreter, não tem problema não, tá? Coloca a água pra esquentar pra mim. Pode ser, pode ser. Ó, aí nós vamos deixar aqui, aí vamos esperar a água esquentar, pra depois começar a torcer. Ó, pessoal, então aqui, vamos continuar, o etanol e o óleo, óleo de cozinha usada. E aqui a sobra, dissolvida, tá? Mistura, mistura, mistura. Lembrando, use máscara de proteção pra não inalar essa massa química. Use máscara, óculos, calça comprida, sapato fechada, luva, tá? Porque a soda é perigosa. E agora aqui, ó, só mexer, tá? Mexer, 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 misturar. Vamos misturando. Ó, dona Bela, essa receita aí é pra senhora, tá? Vamos lá. Ó, mexer, mexer, mexer aqui, pessoal. Olha, nesse ponto, tá vendo? Eu bati aqui uns 5, 6 minutos, né? Imaginando. Não é muito tempo, não. Aí ele fica assim, olha. Olha, dá pra ver? Fica uma massa cremosa. Aí, agora, aqui nós vamos colocar 2 litros de água fervente, tá? Olha aqui, transformação. Eu vou até colocar no chão, acho que pra ficar mais fácil. Mexer. Isso. Desse lado aí. Vai, pode despejar. Isso. Espera aí um pouco. Despejar um pouco. Deixa eu mexer aqui, pra ir dissolvendo. Água bem quente, tá, pessoal? Água fervente, aí mexe, 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 que ele vai dissolver. Ó, tá vendo? Aí ele vai dissolvendo e mexe, mexe. Academia de graça. Olha, tá vendo? Como ele vai se transformando, coloca mais água quente. Então, aqui, o total é 2 litros de água quente. Pode pôr tudo. A água tá lá, borbulhando. Aí você pega e joga. Toma cuidado. Não mexe álcool etanol perto do fogo, tá, pessoal? Já ouvi falar de muitos casos que muita gente até perdeu a vida com essa brincadeira. E fica lá manuseando. Álcool etanol com fogo ligado. Álcool etanol é inflamado. Porigoso explodir a casa inteira. Olha, pronto. Aí agora, eu vou colocar essa mistura. Aí eu vou diluindo com água fria. Eu tenho separado aqui 14 litros de água. Pode também? Coloca um pouquinho. Vou colocando aqui aos poucos, depois eu despejo aí. Coloca o balde aqui. Aí agora já é água fria, tá, pessoal? Ó. E mexendo. Não para de mexer. Faz em dois, que é melhor. Um vai colocando a água, o outro vai mexendo. Não para de mexer. Olha. Olha que coisa linda. Tá bem. Ah, eu esqueci. Vamos colocar... Vou colocar aqui, pessoal. É... 200 ml de água sanitária, tá? Eu tinha esquecido de falar. Opcional. É só para ele ficar mais alto. Fica mais claro. E na hora de você lavar a roupa também, ele fica bem branquinha, a roupa. Olha. Que diferença que deu. Ele vai mudando a textura. Vocês estão vendo? Então, agora... Peraí, mãe. Eu vou passar isso aqui no balde grande. Então, Alice... Eu tinha quatro litros de água que eu falei? Quatro. 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 Deixa separado um litro. Eu vou despejar aí. Tá? Vou trocar a câmera aqui aqui. Ó. Aí vai... Peraí. Deixa entrar um pouquinho para baixo. Ó. Peraí um pouquinho só que eu tenho que... Vamos bater. Deixa eu bater dor. Deixa eu bater dor. Vou gostar. Aqui. Aqui é melhor. Aí, aos poucos, ele vai despejando e vai mexendo, vai batendo, sem parar. Sem parar. Olha. Pronto. Dá uma raspadinha com a espátula. Desculpa aí, pessoal. Olha, que os cachorros devem ter visto outro cachorro passar na rua. Aí, ele fica assim, doido. Olha. Olha isso, gente. Dá pra acreditar? Ó, dona Bela. Ó o sabão. Muito barato esse sabão, gente. Rende muito. Faz aí. Esse sabão vale a pena. Eu nunca vi um sabão igual esse. Olha. Se quiser, ainda pode diluir mais. Aqui deu 16 litros de sabão. Mais ou menos. Eu coloquei já morno ainda. Ele vai mudar um pouquinho a espessura. Tá? Olha. Aí, eu vou escrever as medidas no... Tá bom. Vou colocar a medida do... A receita. Vou colocar os ingredientes na descrição do vídeo, tá? E a... Olha. Isso é sabão. Resta pedido. Ainda... Eu vou deixar eu descansar mais um pouco. E depois eu mostro pra vocês antes de... Engarrafar. Antes de colocar no galão. Tá bom? Tá, ó. Mas já tá bom. Agora eu vou deixar descansar. Pra ele esfriar. Porque ele vai mudar a textura ainda. Aí, se eu ver que ficou muito grosso... Aí, eu coloco um pouco mais de água ainda. Olha. Que lindo. Olha. Tá? Agora vamos deixar descansar um pouquinho. Depois eu volto. Vamos ter mais. Olha aqui, pessoal. O resultado. Já passou de um dia pro outro. Ficou descansando. Que antes já era tardezinho. Olha aqui o sabão. Olha o resultado disso. Olha. Branquinho, branquinho. Olha. É... Amor, joga aqui pra mim. Olha isso aqui, gente. Olha. Parece que é sabão feito com óleo reciclado. Óleo usado. Olha isso. Olha. Gente. Olha esse. Olha. Que coisa mais linda. Bem econômico. Olha. Não parece. Faz aí. Você nunca mais vai comprar sabão na sua vida. Olha. E ele fica bem forte. Limpa muito bem. Olha. Agora eu vou embalar. Depois eu volto mostrando pra vocês tanto que rendeu. Olha aqui, pessoal. O resultado do sabão líquido. Deu. Rendeu 16 litros. Então, aqui tem 5. Aqui tem 4. E aqui tem 5. Mais esses 2 aqui. Tá? Então, rendeu 16 litros. Então, quem quer fazer aí. É uma receita que fica bem em conta. Eu só usei 250 gramas de soda em escamas. E 250 ml de álcool. 250 ml de óleo usado. E 200 ml de água sanitária. Foi só esses ingredientes que eu usei. Então, ela é uma receita que fica muito barata. Se for fazer as contas. Eu não calculei, não. Mas eu vou calcular quanto que saiu essa receita. Tá bom? E eu coloco na descrição do vídeo. Então, era isso aí, pessoal. Faz aí. É uma receita boa que você pode fazer pra vender. Tá? E faz aí. Vale a pena. É muito rápida. Muito prática. E fica um sabão muito bonito. Se você quiser colocar corante, pode. Se você quiser colocar essências, pode também. Só que eu prefiro assim. Que daí eu posso usar tanto pra lavar roupa, pra lavar louça, né? E não vai interferir. Então, era isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.